Oração xamânica, aceito as forças da natureza que guiam os caminhos, expresso a vontade do grande Espírito em minha jornada, revela a pureza de minha alma nas trilhas do meu dia, uno-me aos Espíritos da floresta e aceito seus sábios conselhos, acolho a voz dos meus ancestrais e aprendo a ouvir o meu coração, caminho com coragem e supero as minhas provações, confio na luz e me entrego ao amor. Que assim seja.